Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje vamos fazer a versão simplificada da música Ai Meu Deus, da dupla Hugo e Guilherme Mas antes de começar o vídeo, conheço o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestana E o ebook é atualizado mensalmente com músicas novas E o ebook também contém um link de acesso direto a videoaulas aqui no Youtube Pra facilitar o aprendizado Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver adquirindo, você ainda recebe um bônus E lembrando que as músicas aqui do canal são todas as versões simplificadas e sem pestana Por isso não deixe de se inscrever e bora pro vídeo Eu deveria ter descarregado um caminhão de areia no lugar errado Do que ter beijado você Do que ter amado você Eu dava tudo pra você pegar suas coisas e mudar pra outro mundo Encher o copo de álcool e não ver o seu rosto no fundo Eu dava tudo pra voltar no exato segundo Que eu entrei no quarto dela, que eu arranquei a roupa dela Que eu passei a minha língua nos cantos das pernas dela Ai meu Deus, anca ela do meu peito Que só um milagre pra esquecer aquele beijo Eu entrei no quarto dela, que eu arranquei a roupa dela Que eu passei a minha língua nos cantos das pernas dela Ai meu Deus, anca ela do meu peito Que só um milagre pra esquecer aquele beijo Eu dava tudo pra você pegar suas coisas e mudar pra outro mundo Encher o copo de álcool e não ver o seu rosto no fundo Eu dava tudo pra voltar no exato segundo Que eu entrei no quarto dela, que eu arranquei a roupa dela Que eu passei a minha língua nos cantos das pernas dela Ai meu Deus, anca ela do meu peito Que só um milagre pra esquecer aquele beijo Pra você que acompanhou o vídeo até aqui Não esqueça de conferir o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestana Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar aqui o crescimento do canal E bora pro vídeo Bom, e os acordes usados nessa música foram esses Foi o acorde de Sol maior O acorde de Mi menor O acorde de Lá menor O acorde de Ré maior E por fim o acorde de Dó maior Bom, e o ritmo usado nessa música é um ritmo simplificado E ele fica dessa forma Bom, e ele é desse jeito É duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Repetir em duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Bom, e eu vou dividir esse ritmo em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetir em duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte Uma pra cima E uma pra baixo Repetindo uma pra cima E uma pra baixo E juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo Baixo Cima Cima Baixo Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar E ir aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E ir aumentando a velocidade aos poucos E ir aumentando a velocidade aos poucos E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Temos a playlist do Hugo Guilherme E alguns dos cantores também Eu vou deixar alguns links de algumas playlists aqui embaixo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos Tchau 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 Obrigado.